Gente, tadinha da minha amiga, para de rir, tiguesa, guria, não tem nem onde dormir, cara, você fica rindo das pessoas assim, tá gostando do umbigo, minha amiga, ai, deu-me cobre os bactérios, infeccionou feio, ai, engraçado que ela vai pegar as coisas da, ah, minha amiga, você tem que ir no médico, filha, vai, ai, ela pegou um pau e tá cutucando o umbigo dela, gente, vai acabar com tudo de uma vez, minha amiga, não faz isso não, minha filha, vai apodrecer, vai ter que arrancar seu umbigo, arranca a barriga, arranca tudo, eu acho que não vai ter nem salvação, mas, gente, olha os troços nojentos que tá saindo de lá, minha amiga, se cuida, se ame, tudo bem que você mora na rua, né, e tal, mas você pode fazer uma higienização ali, né, pegar uma aguinha, dar uma lavada, nossa, olha esse arrombamento, ficou grande, viu, minha filha, agora tá pegando na caixa de ferramenta mais coisa infectada, tá socando lá, pegou um só caralho e colocou uns verdinhos ali pra curar, né, ah, é uma curandeira, entendi, ah, disse que curou!